Quatro horas! Eita, quatro horas! Eita, quatro horas! Chac. 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 Chac, eu estou aí. Pai, teize! Chac, cho... Couch, cho... Isso! 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 Eu não posso dizer que é o que eu estou fazendo? A que é impossível? Ai, que é difícil! I lembrou que a mãe trabalhou... A lbound. Tudo é certo! Vamos ver a tela aqui. Eu talvez irём o microけど, a ta da escambio. O que é isso? Aproveitem. . . . . O que é isso? O que é isso? O que é isso?